O pedido número 1650 foi fechado pelo nosso caro cliente Gustavo, da cidade de Goiânia, Goiás. Ele fez o pedido via site www.pedixcomercial.com.br pagando pelo PagSeguro. São três itens, 95134 é uma capinha de proteção contra a poeira para o Pool Starter, kit de partida manual recoil. Então ele protege para que não entre poeira no sistema de partida manual. 95135 é o protetor também contra a poeira, uma capinha, para o filtro de ar. Ele impede que entre excesso de poeira no filtro de ar. São dois itens de grande utilidade. E o item 66126 é o par de pneus traseiros off-load. São todas peças para o automodelo Baja Escala 1x5, compatível com o Rovanga Peiukin Motor. Temos a satisfação de atender novamente o nosso cliente Gustavo, que já é cliente da casa há algum tempo. Pedix Comercial, um grande abraço. Pedix Comercial, um grande abraço.